Sejam bem-vindos ao maior bioma do mundo e o pulmão do nosso planeta. A Amazônia é o lar de uma incrível diversidade de vida, com milhares de espécies de plantas, animais e insetos que desempenham um papel crucial na regulação do clima global e no ciclo das águas. Esta é uma floresta tropical úmida que se estende pela bacia hidrográfica do rio Amazonas, uma vasta área natural com aproximadamente 6,9 milhões de quilômetros quadrados de extensão e cerca de 60% do seu território em solo brasileiro, o que o faz da Amazônia o maior bioma do Brasil e se estende por mais 7 países da América do Sul. Nestas densas florestas que abrigam uma grande variedade de espécies misteriosas de animais e poderosos predadores que estão no topo da cadeia alimentar. Em terra, o maior e mais temido felino da fauna brasileira e um dos maiores símbolos da Amazônia, a onça-pintada é o terceiro maior felino do mundo e possui a mordida mais poderosa dentre todos os felinos existentes com medições que chegam a 2.000 PSI. Essa potência permite que a onça-pintada perfure até o couro dos jacarés e os cascos das tartarugas com muita facilidade. Seus dentes carnaciais, localizados no fundo da boca, são especialmente adaptados para rasgar a carne das suas vítimas e seus longos caninos que podem chegar a vir de 23,5 mm de comprimento. Outro grande felino também encontrado nessa região é o puma, também conhecido como a onça-parda, um felino com hábitos solitários e territorialista, um predador rápido e ágil e não tem uma dieta variada, predando desde pequenos mamíferos, répteis e aves, até presas maiores como a capivara, porcos-do-mato, raposas e viados. Podem também por incidência atacar até animais domésticos como cachorros, algumas criações bovinas e suínas. Podendo medir até um metro e meio sem contar com a cauda e pesar entre 53 e 72 quilos. Já nos ares, a majestosa arpia, também conhecida como o gavião real, domina o céu da Amazônia. Esta é a mais poderosa e letal ave de rapina do mundo e também vive nesse bioma. Esta ave pode chegar a 1 metro de comprimento, até 90 centímetros de altura, com uma envergadura que ultrapassa os 2 metros. Pode rasgar facilmente a carne das suas presas e com garras extremamente rígidas, maiores que as garras de um urso pardo americano, podendo chegar a 7 centímetros de comprimento e com uma força comparada à mordida de um rottweiler. Neste imenso bioma, não há um número exato de espécies encontradas, pois a cada dia novas descobertas podem ser registradas, aumentando ainda mais os números existentes. Na sua flora, já foram encontradas pelo menos 40 mil espécies de vegetais, desde majestosas árvores até plantas rasteiras. Na sua fauna, são mais de 2,5 milhões de atrópodes, principalmente insetos, aracnídeos e crustáceos. São mais de 200 espécies de répteis e anfíbios e aproximadamente 2 mil espécies de peixes, além de abrigar 70% dos mamíferos e 80% das aves existentes no território brasileiro. Mas o perigo não está somente nos grandes animais. É o caso do sapo ponta-de-flecha, uma espécie edêmica da América do Sul que carregava em sua pele um poderoso veneno que costumava ser muito utilizado pelos índios nas pontas das suas flechas para provocar uma rápida morte nos animais que caçavam para se alimentar e também nos inimigos que invadiam seu território. Já as formigas correição são conhecidas como as menores predadoras e as mais vorazes de toda a Amazônia. Caçadoras implacáveis que possuem mandíbulas poderosas e muito afiadas e sempre atacam suas presas em grupo. Através das picadas, essas formigas injetam pequenas doses de veneno tóxico que debilita e dissolve os tecidos de suas presas. E não podemos esquecer das piranhas amazônicas, são predadoras vorazes que se caracterizam pelos seus dentes muito afiados e pelo grande apetite carnívoro, sendo mais um entre os animais perigosos da Amazônia. E além de aranhas, escorpiões e diversos insetos transmissores de doenças, que apesar dos riscos possuem um papel importante para o equilíbrio desse ecossistema. Neste ecossistema único, que inclui florestas altas e matas de terra firme, matas de várzeas e igapós, permite uma grande diversidade de aves que mantêm funções cruciais na polinização, inspeção de sementes e controle de insetos na floresta. Já são mais de 1.300 espécies catalogadas que se destacam pelo seu canto e pelas suas belas cores. É o caso do Mutum, da Garça da Mata, a Cigana, uma ave bastante simbólica nessa região, as Araras, o Irapuru, a Aponga da Amazônia, o Capitão do Mato, também conhecido como Cricrió e o Galo da Serra, que é considerado um dos pássaros mais bonitos do mundo, que possui uma bela plumagem bem colorida. Um lugar incrível e cheio de riquezas, que ao mesmo tempo se torna tão frágil, pois são vários os motivos que levam a uma acelerada degradação da Amazônia, mas tão muito além de ser somente o desmatamento. A exploração desordenada de recursos, principalmente de madeira, a expansão da agropecuária e o garimpo vem sufocando a floresta. Esse processo acarreta consequências negativas, como a diminuição da biodiversidade e matando aos poucos este bioma que luta pela sua sobrevivência. A Criança da A wokeância A Emb我不osidade A panelista cake A licitação de bifes